Passando pelo centro de Guap Agora é 10 horas e 18 minutos Vamos tentar achar aqui o acesso Para passar a ponte ali para o outro lado E em sentido Ele é comprida Escola Pública de Qualidade Escola Estadual Professor Veiga Júnior Vamos virar aqui a esquerda Virando a esquerda Virando a esquerda Rua 13 de Maio Virando a esquerda Virando a esquerda Um pouquinho a frente aqui já é a ponte Que dá acesso de Guap para a ilha comprida Ele é comprida a direita E Capará, Jureia e a esquerda Antigamente pagava um pedágiozinho aqui Para entrar para a ilha comprida Para entrar para a ilha comprida Olha o Kleber Atravessando a ponte Atravessando a ponte Antigamente passava de balsa Tem que atravessando a ponte Tem que atravessar de balsa E aí E aí E aí 10 horas e 24 Vamos gravar aqui a cidade Um pouquinho a frente ali É a rodoviária da Ilha Comprida Vamos lá É a rodoviária da Ilha Comprida Vamos lá 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 Vamos lá